Detox Produções, o número 1 da NETE Atenção, estamos no ar, no ar, no ar mesmo É o canal aberto da Detox Produções É o K2, a fofoca do Kuduro, nesse momento estamos no ar Para ver o livro do Kababastar com o título O Vícil É agora, vambora Sim, bom dia Estão aqui desde as que horas, mais ou menos? Desde as seis horas da manhã Escolheram a igreja por quê? Bem, porque estamos na presença de Deus, né? Como tem muitos vícios, às vezes é necessário nos arrependermos dos nossos vícios Estando na igreja também influenciou um bocadinho Como é que está a venda do livro? A venda está indo bem, está correndo bem, pelo que o senhor está a ver agora Estamos aqui, bastante pessoas, temos aqui os kuduristas que estão a nos apoiar E estamos a gostar Bom dia, técnica Tanta técnica, gente gime, que é o único mulato que vive num primeiro andar de chapa Não tinha como É de bom grato comprar este livro com um tema muito pertinente, não é? Do nosso autor, do nosso grande crítico Kababastar, que é o Miguel Silva de Almeida O livro, o título é muito pertinente Eu até já comecei a ler, já estou mesmo muito empolgado de terminar de ler o livro Está muito especial E agradeceria também, quero agradecer mesmo ao próprio Kababastar Que é o nosso líder, o Miguel de Almeida, dominou outra família Vamos esperar também, vamos aguardar as outras edições Já vi aqui algumas parábolas para fazer, já é uma canção Uma animação já Começamos já com o tema, não é um vício Vai passar esse vício, quero ver Diz dez seis, velho, não tem como Esse é o papai do Kuduro E o Kuduro tem que estar aqui em grande Por isso que estamos aqui para comprar o livro do nosso papai do Kuduro Kababastirita Que continua assim, continua Essa é a primeira edição, vamos esperar a segunda edição Vamos esperar a terceira, a quarta, a quinta E até não puder, papai Porque o livro tem um tema muitíssimo importante O vício Eu também estou perdido lá, papai Mas através desse vício, desse livro, eu vou sair do vício Eu vou sair, vou me livrar do vício Não fica distraído no teu país Brincadeira bem limite Brincadeira bem limite Para mais ver de criança Bola dança que bater Bola dança que bater Bola toque que bater Subiu, baixou Mundo do Kuduro Tinha que sair da nossa área de conforto Para vir aqui para dar o nosso apoio como jovem Para comprar esse livro com o título O vício do Miguel Silva de Almeida É um momento de muita felicidade Porque dá para notar que exprimiu-se muita coisa nesse livro E nós, os beneficiários, que vamos ter esse livro em nossas posses Vamos poder tirar muito conteúdo desse livro Então nós só temos de agradecer por um grande artista Um ex-kudurista hoje Que está no mundo da política Então temos de agradecer Não tem como, o grande papai É um livro exemplar, o vício Aqui tem muitas informações Que a juventude precisa saber O que é o vício na realidade Por isso eu estou aqui Nós músicos e compositores precisamos de ler um livro desses E ter mais ideia Porque quem lê um livro já não é a mesma pessoa O apoio continua, grande pessoa Meu pai, grande humilde A pessoa que o país precisa O jovem precisa O meu pai Força, muita força Que vem a segunda edição Também tem inglino Também está na bicha Também está na bicha Tudo pelo caba Vai estar inglino E como é que está? É pá, estamos bem Graças a Deus Bom livro Vou deixar de namorar É o único vício que eu tenho Porque aqui o livro diz Os vícios e o inglino Então como eu tenho muito vício de namorar Vou deixar inglino É que continua a trabalhar inglino Continua a ser o kudurista Que é E movimentar a multidão do estilo kuduro O inglino e o kuduro Agradece-se por ter um mais velho Com essa iniciativa Que continua a trabalhar inglino Estamos com ele E não lhe largamos inglino O que é que está a fazer Um outro dia Podem aderir Se o mais velho tiver Mais um outro dia Vende mais um outro dia Os outros que não apareceram E vão aparecer outro dia Bom dia Bom dia Como se chama? Miguel Zenzo Miguel Zenzo É charada de cababastare Não é? O título do vício Já leu o livro? Ainda Mas já consegui entender Que é um bom livro Que tem uma boa mensagem no livro E qual é o recado Que você dá Para aquele outro jovem Que não vieram adquirir? Para ver adquirir o livro Quem que Até com o cababastare Para oferecer um livro Para eles Sem ter um dinheiro Mas o livro é bom Obrigada Por invitar Conosco Desde já dizer que Para mim Pessoas especiais Merecem também O nosso carinho especial É alguém que tem feito Muito pelo estilo E não só Está presente Não só em momentos Culturais Como também Em momentos pessoais De cada artista Sempre esteve comigo Apoiou-me Então não tinha como Não vir prestigiar Essa obra Não é discografia É essa obra literária dele Exatamente Porque até você sabe Que ele tem feito Muito pelos artistas Então é uma satisfação Nós estamos aqui Para adquirir o livro E vamos ler Para ter mais informações Será que no vício Vai sair uma música nova? Nunca se sabe Pelo que eu tive conhecimento Quem fez Quem fez Quem com ele Partilhou O livro Foi um dos padres Dessa paróquia Então Não tinha como Ele não vir Estrear aqui O seu livro E também Porque vai ser bem Bem abençoado Nada melhor do que A Casa de Deus Que não é fácil Só o título O vício Isso é tudo Quem canta Uma parte desangular O vício Qual é o vício Que você tem? Se bem do gueto É muito difícil Tem o vício De bebê Tem o vício De mulher Tem o vício De cantar Mais força De coração Acredito Também mais pessoal Acabamos por receber O cinema dos Nobias Sim, sim Uma parte do distrito O Calão ainda Também está a caminho Dos culturistas Porque eu a imobilizei Mais de 150 Pessoal Que estão a caminho E o cabal Acredito O horário Será 13 horas Mas nós vamos estar aqui 15 ou 20 horas Onde Crítico O Cabal Olha É só Parabenizar O Cabal Bastard Por este lindo gesto Porque é muito bonito Só o título Diz tudo O vício E qual o vício Crítico Do poder Tem? Olha Eu não tenho Um vício De nada Eu não consumo Álcool Nem fumo Nem nada Isto é para aconselhar Aqueles meus amigos Embriagados Como das mulheres De Xampoli Entre outros Eles têm que ler muito Esse livro Para ver se eles Aprendem algo Com esse livro Sim O Cabal Bastard Pensou numa coisa Muito diferente Muito lógica Então Vem ajudar o duro A crescer Por causa daqueles Que tem vício De bebê De best Outras coisas Como das mulheres Xampolins E limoda Deixando o vício Tem que ler bem Este livro Bom Família em primeiro lugar E é um motivo De bastante satisfação Nós estamos Felizes Porque começamos a ver Aqui mais uma vez Um certificado De que a nossa família É de veia artística Sim Portanto Devemos aqui Ganhar mais uma experiência Conseguir um livro Que se calhar Vai nos educar A viver melhor Para conseguirmos Fazer música Da melhor maneira Sim O título vício É um título Muito pertinente E tem sido O que destrói vida De muita gente Nós mesmos Já por conta disso Já não andamos 100% bem Então é melhor parar A fome A crise Vamos ler Esse livro Para encontrar Aqui remédio Vamos ler Esse livro Para encontrar remédio Mas na igreja Por quê? E para esse casamento Eu não entendi Também Mas eu acho Que eu cujo Tem muitos truques Coduro tem pimpas Coduro tem pimpas Não acham que Coduro Fotos Não, é o Coduro É tudo os braços É estratégico É o mundo estratégico É o camarada A mim não vai te fazer Porque não posso fazer foto Um título vício Dentro de uma igreja Com um público Você não respeita o ar? Porque eu estou a ver Aqui só os Coduristas E aqui Isso se calhar Vai servir de edição Porque os verdadeiros Não se demonstram Na hora de muita coisa Tipo na hora do manjar Sim, sim Nós estamos agora Aqui a conhecer Quais são aqueles Que gostam de verdade Do camarada Miguel de Almeida Eu por acaso Tive essa percepção Que os Coduristas Estão comendo E isso é um bom sinal Não, os Samba não vieram Porque eu vim só já fazer a bunda Mas Não, não estou a lhes defender Só estou a dizer Que o Samba não veio Porque vão lhes encontrar Já estão em casa Montaram um aparato de som Para logo a confaternização Não, exatamente É uma obra literária Muito importante Pelo título também Que eu vi isso E antes mesmo De Carta e Vida Já andava Ficou um cabado Até fiquei admirado Acabou no livro Acabou também E mandou alguns poemas E falei Estás poeta E ela deu a ver os poemas E quando Não apercebi Ela até comigo Não apercebi Vê E também Tá, tá, tá Só está aderindo E não é muito importante É a arte Que tem a ver com a música É a literatura E está do Paraná Já, já Ofereceu também Uma coisa Deu no The Blue King Ofereceu no The Blue King E no Number One Também comprei o livro Para ele E esse que eu vou dar nesse cidadão Vem pra cá Filho Tá Mãe, vai dar Vou comprando Pra ver se vocês lindem com asas Que não é nada Ai, meu Deus Qual é o conselho que você dá Ao Cabá Bastardo? Mãe, velho, ele tá de parabéns Essa frase até o Crito já utilizou Vou parabenizá-lo Coisa gramatical Que ele não sabe expressar É Cabá Bastardo Sim, fato Aguardo Então Opa Tô músico Da internet Tá contigo Força, meu pai Não é fácil Livro, meu mano Muito tempo Muito sol Então tá aqui Vou comprar mais livros Não sabe a pena Vais comprar mais? Mais Oh Sim Muito bom dia Cabá Bastardo Tá cansado Eu tô a ver isso Meu colega Quem corre pro gosto Não se cansa Será também que esse poema Tá dentro do livro? Não, esse não está Esse poema Nós transpiramos todos os dias Que acordamos e vivemos Por causa do Cuduro Você não viu a seleção da Angola? Eu vi, vi A aspiração veio da onde? Cuduro, Cuduro Então a aspiração do Cabá Bastardo Vem da onde? Cuduro, Cuduro Então tens dúvida Tô lá a dizer Mas Cabá Bastardo Primeiro livro E já tu vai ver A mordura humana Não é? E todos os fazedores Do estilo Cuduro Quase estão contigo Qual é o recado Que você dá? O que é que você exprimiste Dentro desse título O vício? Olha Tudo que eu sou Que eu aprendi E que eu penso Não é para afrontar É para opinar E este livro É a minha opinião Sobre os vícios comportamentais Que trazem muitos danos Na qualidade de vida O apelo que eu deixo É que os nossos leitores Possam ler E que permitam Que esse livro Provoque neles O desejo De ter uma vida Com virtudes Uma vida De amor De paz De solidariedade Principalmente Aos jovens Que são o futuro Desse país Que precisarão Enfrentar o desafio De edificar Uma Angola Mais justa Para todos os angolanos Por isso Esta é uma contribuição Na moralização Da sociedade Que eu deixo Para a nossa sociedade Angolana As mensagens De moralização São sempre importantes Quando são musicalizadas Se nós conseguimos Provocar também isso Naqueles Que são os artistas Seria muito bom Porque seria Mais uma contribuição No processo De moralização Da nossa sociedade E de resgate Dos valores morais E cívicos Bom Também é política Porque ela visa Consencializar as pessoas Para que na sua atuação Consigam servir O interesse coletivo É moral Porque ele traz lições Que ajudam A recuperar os valores E a construir Uma personalidade De virtudes Que venha Digamos A contribuir Para uma vida mais saudável Nas relações humanas Olha Eu de modo muito particular Tenho um compromisso Eterno Com essa classe Cudurista Eu Apaixonei-me Porque são Jovens Que vêm do bairro Vêm do gueto E que eles Com aquela expressão Do bairro Do gueto Conseguem Fazer música E trazer alegria Para os lares Dos angolanos E não só Por isso Tudo que eu puder fazer Para tirar a ideia De marginalização Do estilo Cuduro Farei E aqui Estamos A provar Que os jovens Cuduristas Também Tenham interesse Pelo conhecimento Tenham interesse Em aprender Mais e melhor Para poder Estarem mais preparados Para servir A sociedade Por via da música Então não pode haver Esse tabu Que existe Digamos Desinteresse Da parte Dos cuduristas Em ler E é por isso Que eu vejo Que a maior parte Dos Dos que Estão aqui Para adquirir O livro São cuduristas Detox Produções O número 1 Da net